Pega a viola, pega a viola que eu quero te ver cantar Vim o batuque pro nego cantar, olá Pega a viola, pega a viola que eu quero te ver cantar Vim o batuque pro nego cantar, olá E eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas sem parar Rola de samba e nega por erraiá E eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas sem parar Rola de samba e nega por erraiá No meio da roda não mato por erraiá Eu entro na roda não leva borracheira Lá do terreiro não mato por erraiá É roda de samba e nega por erraiá Menina baiana que desce a laveira Sabando uma roda não é brincadeira Pega a menina que desce a laveira É roda de samba e nega por erraiá Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas sem parar É roda de samba e nega por erraiá Eu entro na roda não mato por erraiá Mais palmas, mais palmas, mais palmas sem parar É roda de samba e nega por erraiá Pega a viola que eu quero te ver cantar Pega a viola que eu quero te ver cantar Pega a viola que eu quero te ver cantar Pega a viola que eu quero te ver cantar Pega a viola que eu quero te ver cantar Pega a viola que eu quero te ver cantar Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas sem parar É roda de samba e nega por erraiá Eu quero ouvir mais palmas, mais palmas, mais palmas, sem parar Minha roda de selva e nega poeira Minha roda não vai com poeira Eu entro na roda e não ganho rasteira Lá no meio eu ganho a poeira Minha roda de selva e nega poeira Minha roda não vai com poeira Minha roda não vai brincadeira Minha roda não vai com poeira Minha roda não vai com poeira Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Minha roda não vai com poeira Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, Paraná, Paraná Paraná, 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 Paraná Paraná, 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 Paraná E aí